TÁ ACABANDO O CERVEJA E SEA FOLIA O PICERICO TÁ ACABANDO O SHOW MAS O POVO TÁ ANIMADO Bom, se você quiser conferir as matérias www.youtube.com.br Tem o link da Oi lá Você confere pelo Twitter, tem arroba OiUnderline Acontece Pelo meu Twitter, arroba Cássio Reis Você vai saber de tudo o que há de mais exclusivo Espero que você tenha gostado Eu me diverti muito aqui hoje E eu te vejo sabe aonde? Em Salvador A partir do dia 3 de março Com mais um monte de matéria exclusiva Especialmente pra você